Fala aí, amores! Tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um Gameplay. E aí, ma... Oi! E hoje estamos aqui para mais um episódio dessa nossa série querida de construção, Construindo um Parque. E hoje, galera, eu queria mostrar aí para vocês que eu coloquei uma textura. Eu achei que ficou bonita, mas... É, foi a textura que eu achei que eu mais me agradei, entendeu? E é isso, ficou muito bonito, ficou uma cor mais viva, assim, né, vamos dizer. E só faltou aqui um shaders básico, né? Shaders, aqueles shaders que deixam o Minecraft, ó, muito bonito. Mas o problema é, eu não sei instalar shaders no Forge 1.7, tipo 10, nos mods, e é isso aí, eu não sei. Mas eu vou procurar prender, se alguém aí tiver já um shader da hora e quiser que eu coloque aqui, que, ó, esse shader é bonito, que não seja tão, assim, pesado, né? É, para não lagar para vocês. Mas quem tiver aí um shader da hora, pode estar me passando aí, por gentileza. Aqui essa textura, gente, ela deixou o chão daqui, ó, verde, cara. Ela deixou o chão verde, cara, ah, meu Deus. Mas não tem problema. Aqui, gente, teve uma live, né? Aí, quem não assistiu a live, eu vou deixar aqui, em cima do cardzinho aqui para vocês. Quem quiser estar conferindo lá a live. E a gente fez essa ponte aqui na live. Por que a gente fez essa ponte? Porque, é, para eu não ter o trabalho também de, nossa, vou planificar toda essa área aqui para fazer mais alguma coisa no parque. Então, eu vou fazer o quê? Desse lado aqui tem essa planície gigante, que lá para lá tem bastante espaço, e para cá também. E aí, esse espação aqui eu não ia deixar ele em vão, né? Em vez de planificar tudo, eu fiz uma ponte-ponte na live de ontem, eu não sei. Enfim, foi na última live aí, a live número 5, que a gente fez essa ponte-ponte e ficou muito bonita. E teve gente que falou na live, como aqui é um lago, faz um parco pirata, faz um rio bravo. Isso aí tudo a gente pode estar fazendo nos próximos episódios, tá, galera? Mas nesse episódio, o que eu queria fazer? Eu queria investir um pouquinho mais na decoração, que eu estou vendo aqui, está tudo, mas não tem decoração nenhuma no parque. Então, vamos lá. Pensar em uma decoração da horinha, por enquanto, colocar algumas árvores por perto, ver como que vai fazer aqui tudo. Deixa eu tirar isso daqui, essa bigorna que eu coloquei. Disseram no comentário do último vídeo também, que a Torre Eiffel ficou muito perto da entrada. E, claramente, ela ficou muito colada na entrada, cara. Se a pessoa entra aqui, ó, já bate assim de cara, pá, Torre Eiffel. Mas vai ter que ficar aqui mesmo, eu não achei que ficou tão ruim. Ficou muito perto, ficou, mas não ficou tão ruim, porque tem uma ovelha aqui. Agora é uma galinha, depois foi uma vaca, agora é uma ovelha que nos atrapalha. Enfim, a Torre está colada aqui, mas, sei lá, eu gostei, entendeu? Ela vai ter que ficar aqui. Aí, desse lado aqui, tinha mostrado na live, eu acho que eu falei já no outro vídeo, que eu copiei essa casinha, né, pra gente ter uma lojinha de doces aqui. Mas ainda não vai ficar assim, eu só coloquei ela pra cá pra poder destruir a que tava ali. Pra, né, não perder essa casinha, porque eu achei ela muito bonitinha, cara. Achei muito bonitinha como uma loja de doces. Então, o que a gente vai fazer? Tem umas árvores aqui, deixa eu só achar, né? Eu não sei de que modo ela é, eu acho que é daqui. Isso, ela é uma árvore musical, mas ela é uma árvore muito bonita, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. E onde a gente pode começar a plantar? Eu queria pensar também aqui na parte de fora, né? Esse chão todo aqui vai ter que ser de arenito. Aí a gente pode plantar umas árvores no estilo de Hollywood, cara. Vai ficar muito bonito, vai ficar muito bonito. Olha só, vou até dar uma demonstrada aqui. Que bloco é esse aqui que eu peguei, gente? Eu tô com uns blocos aleatórios aqui na mão. Ó, esse chão tudo aqui do parque vai ser de arenito. Nossa, vai ter que ser tudo isso aqui, cara. Meu Deus do céu, é muita coisa pra fazer. Muita coisa mesmo. Cé doido. Cé doida. Muita coisa pra fazer, mas é isso aí. A gente vai fazendo aos poucos, não tem pressa. Eu vou aqui só contornar a área do centro aqui, da entrada principal, central. Entrada principal, central, sei lá. Só contornar aqui. Tudo isso aqui vai ser arenito. Aí a gente pode plantar umas árvores, tipo... Cadê o meio? Deixa eu ver o meio. O meio é aqui. Deixa eu marcar. O meio é aqui. Certo? Certo. O meio é aqui. Beleza. Ah, gente. E eu mudei o microfone, tá? Eu mudei o microfone. Eu achei que esse aqui tá pegando o áudio muito bem. Tá pegando um áudio... Eu mudei não, né? Eu configurei. Eu achei que tá muito alto o áudio, porque antes eu tinha que ouvir na edição, no último volume, pra poder ouvir minha voz. E agora eu tô lá no mínimo do volume, tô ouvindo minha voz super bem. Eu espero que vocês também estejam. Porque, né, eu dei uma mudada aí. O ruim desse microfone é que ele agora tá pegando, às vezes, o teclado do meu mouse. E quando eu teclo no mouse, ele tá pegando barulho. O teclado, ele tá pegando barulho quando eu teclo alguma coisa. Isso não é legal. Isso aqui é um pouco ruim pra vocês. Mas depois a gente tenta tirar isso, né? Aos poucos aí, eu vou aprendendo como é que... Como é que é as coisas no mundo do YouTube, né? Porque, queira ou não, eu não sou tão velhinha assim no mundo do YouTube. Eu só tenho um ano de YouTube, né? Eu vou fazer dois anos aí, quem sabe, né? É isso aí. Agora vamos aqui... Esse vídeo tá ficando muito informativo, né? Peraí, vamos vir aqui. Não precisa pôr dois blocos, né? O que tá embaixo, ninguém vai ver, filho. O que tá embaixo, ninguém vai ver. Eu quero fazer as marcações aqui pra fazer tudo simétrico. Tudo simétrico. Foi esse que eu marquei? Foi, foi sim, beleza. Eu quero fazer tudo simétrico, tá? Tudo bem simétrico. Mas que a entrada do nosso parque tá bonita. Com essa textura, está. Eu gostei. Eu sinceramente gostei. Só tá faltando mesmo aquele shader. Aqueles shaders pra deixar o negócio bonito. Então, vamos ver aqui. Podia ter o quê? Deixa eu ver. Um. Isso. Um e quebra o bloco. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui. Caraca, a simetria rolou aqui, hein? Estou impressionada. Aí, aqui a gente faz o quê? Não precisa ficar contando o bloco de novo, né? É só a gente vir aqui. Se eu acertar o bloco, não é isso. Acertei. Aí, aqui e aqui. Beleza. Aí, eu vou marcar aqui também. Calma. É esse aqui. Em breve, eu vou cobrir tudo isso aqui de arenito, tá? Pode ser que seja nesse vídeo. Pode ser que seja em off. Pra não ficar chato pra vocês. Aí, a gente planta aqui. Essa... Nossa, essa árvore, ela é muito bonita. Eu acho ela muito bonita. Vou plantar mais uma aqui. Aqui. Já pasca o bone meal pra ir mais rápido aqui. Isso. Isso aqui. Cresce, minha filha? Ih, essa aqui cresceu bugada? Não, cresceu não. Ela tá aqui. Só que bugou. Calma. Isso. Pronto. Desbuguei e coloquei o negocinho de volta. Ah, essas duas nasceram menores e essas maiores. Olha só que interessante. Muito interessante isso. Mas será que elas ficaram muito grandes? Eu queria que ela ficasse pequenininha também. Vamos tentar arrumar. Vamos tirar metade dela aqui. Porque ela só vem até ali, entendeu? Isso aqui. Aqui, aqui. É, só até aqui, ó. Hum. É, eu acho que vai ficar melhor se eu tirar essa parte aqui, ó. Porque senão ela vai ficar muito grande. Pronto. Deu uma melhorada. Elas não ficaram do mesmo tamanho, mas mesmo assim já deu uma melhorada. Deixa eu colocar aqui um bone mil. Opa. Ó, essa aqui também ficou grande, ó. Uma grande, uma média. Essas aqui estão quase do mesmo tamanho, né, ó. É, tá do mesmo tamanho. Só as folhas que estão numa, né, tá diferente. Deixa eu vir aqui, põe aqui. Pronto, cresceu. Nossa, essa aqui ficou alta demais. Minha querida, sinto muito, mas eu vou ter que tirar um pedacinho de você. Senão vai ficar muito grande aqui. Vou ter que tirar mais um pedaço. Pode tirar mais um. Isso, até aí já tá bom, né? Não precisa exagerar, minha linda. Não precisa. Aí aqui embaixo... Deixa eu fazer assim, que ficou diferente. Vou fazer aqui. Porque eu não tô conseguindo ir pro lado do bloco. Isso. Aí, tá melhor, tá perfeito. Perfeito não tá, né? Mas tá melhor. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui pra vocês verem o que eu queria fazer. Calma aí, vamos só cobrir aqui assim. Dos lados da árvore. Porque eu queria fazer tipo um canteirinho pra elas. Entendeu? Mas esse canteirinho eu acho que vai ficar muito grande. Então eu quero testar aqui. Aqui eu coloquei o bloco aqui. Às vezes o bloco buga, né? Estranho isso. Muito estranho. Mas tudo bem. Ó, vou testar aqui nessa aqui primeiro. Deixa eu vir pra cá, vir pra cá, vir pra cá. Beleza. Já tá bom. Só pra eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Eu tava pensando em pegar a laje de pedregulho. Que no caso é essa aqui. E colocar assim em volta, entendeu? Vou colocar aqui assim. Não, aqui não. Ficou muito junto. Calma. Fazer como se fosse um canteirinho aqui assim. Bonitinho pra elas. Aí aqui a gente troca por terra, né? A gente troca aqui por terra. Eu acho que esse aqui ficou muito alto. Deixa eu arrumar isso. Calma. Aqui. Melhor. Isso. Isso. Era isso que eu queria fazer. Aí ficou um canteirinho. Ficou um canteirinho bonito? Na minha opinião não ficou não. Não tá bonito isso aqui. Mas pode ser que quando eu termine fique. Porque essas coisas tem que fazer de um modo aleatório. E gente que tem toque. Eu acho que eu tenho toque. Porque, né? Eu gosto de tudo simétrico. Tudo bonito. Tudo simétrico. Tudo bonito. Tudo bacana. Legal. Beleza. Hum. Ó. Bugou aqui de novo. Bugou de novo. Meu filho, desbuga aí. Desbuga aí, meu filho. Ou a gente pode fazer também. Deixa eu ver. Essa aqui que eu quase terminei. É. Deixa eu só dar uma coberta aqui do lado. A gente pode também pegar a cerca do Carpenters. É logicamente isso. Pegar isso aqui. Aí a gente troca isso, isso, isso. Isso, 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 isso. Por terra. E cerca com a cerquinha do Carpenters Block. Por que com a cerquinha deles? Porque a gente muda ela pra esse. Pra esse aqui. Eu acho que ficou mais bonitinho. Será? Aí a gente pinta elas com... Com... Carvalho escuro. Cadê o Carvalho escuro? Tava de Carvalho escuro. Aqui. Aí a gente pinta ela de Carvalho escuro. Eu acho que vai ficar mais legal assim, hein? Opa, tem uma cerca errada aqui, ó. Isso, agora sim. Cadê? Aqui. Não, aqui. Carvalho escuro. Aí a gente pinta elas assim. Eu acho que ficou mais bonito do que essa cerca de pedra que eu fiz. Isso aqui seria mais legal assim no parque. Nas áreas que não tem brinquedo, sabe? Nas áreas que só tem mato. Isso aqui ficaria legal. Agora aqui na entrada, uma coisa mais bonita, eu acho que é isso aqui. Na muralzinha, na muralzinha, na muralzinha. Aí a gente põe e joga um boni mil aqui pra crescer um matinho. Olha lá. Pronto. Acho que assim ficou mais bonito, hein? Na muralzinha. Acho que eu vou acabar fazendo isso em todas mesmo, porque... É... Eu acho que ficou mais bonito. Na minha opinião, ficou mais bonito. O que vocês acharam? Pra mim ficou mais bonito. Pra mim ficou bem mais bonito. Deixa eu ver. Hum, é. Ficou mais bonito mesmo. Então vamos fazer assim. Eu vou fazer em tudo. Vou fazer esse chão. Vou dar um corte no vídeo. E eu já volto quando tiver tudo pronto. Beleza? Pode ser, né? Um cortinho básico do vídeo. Ninguém liga. Pronto, galera. Voltei aqui. Eu terminei mais ou menos aqui. Eu tirei uma das árvores aqui do meio. Porque ia acabar que ia ficar muito colado uma na outra. Aí eu acabei tirando. Mas aqui tá a nossa entrada do parque. Aqui tá ficando bonitinha. Tá ficando bacana, legal. E o que a gente podia fazer mais aqui nessa entrada? Vou deixar aqui as coisas no meu inventário. Rapidinho. A gente podia fazer o quê? Aqueles coisas que tem na frente do parque, né? Pelo menos que eu conheço. Que é placas de informação e tal. Vamos abrir aqui. Tem esse bibliocraft. Vamos ver o que a gente pode usar ao nosso favor. Olha o que é isso. Não sei o que é isso. Não faço ideia do que seja. Mas tá. A gente pode usar isso ao nosso favor em cima de alguma coisa. Calma aí. Eu vou pesquisar aqui o que tem aqui de interessante. Não tem nada de interessante. Mentira. Cadê o DecoCraft? Tem aqui o DecoCraft. O DecoCraft tem muito item também. Dá pra fazer algumas coisas. Dá pra colocar uns banquinhos por aí. Dá pra colocar... Deixa eu ver o que mais. Tem umas placas legais aqui também, ó. Dá pra colocar bastante coisa, cara. Ela tem um... Isso aqui é uma lousa? Se for uma lousa, é uma lousa. Como é que eu tiro a lousa? Aí, tirei a lousa. Tirei a lousa e tirei o chão junto. Beleza. Aqui, a gente pode colocar alguns banquinhos, ó. Aqui, assim. Isso. Mas aqui não ficou simétrico. Agora ficou simétrico. Aí, aqui, a gente pode colocar um vasinho de flor. O que vocês acham? Ah, vai ficar bonito. Vai ficar bacana. Essa entrada aqui tá, ó. Tá bonita. Tá bonita. E eu tô assim, ó, na câmera. A minha luz não tá pegando direito a minha imagem. Tá muito ruim. Eu preciso de uma luz. Providenciar uma luz. Urgentemente. Pra vocês, né? Pra que se eu quiser continuar os vídeos com face e câmera, eu preciso de uma luz. Olha, que legal isso aqui. Barril de maçã. Barril de maçã verde, batata e cenoura. Olha. Ah, que bonitinho, gente. Que bonitinho. Eu gostei. Será que eu deixo assim? Acho que eu vou deixar. Acho que eu vou deixar por enquanto. Aí aqui a gente pode fazer o quê? O que mais? Aí a gente vai expandir tudo isso aqui pra cá. Eu vou fazer isso em off, tá? Esse chãozão aqui, tudo pra cá. Eita, tem uma casa de vila bem no caminho. Jura? Vou ter que tirar essa casa de vila daí, eu acho. Essa casinha aqui, ela é pequena. Então eu vou tirar daqui. Olha só como a madeira é nessa textura, gente. Que bonita, né? Madeira realista. Deixa eu tirar tudo isso daqui. Eu acho que é isso. É uma lixeira? Parece, né? É uma lixeirinha. Ah, que bonitinha. Eu vou deixar ela onde? Podia ser aqui no meio, né? Mas a pessoa, quando vai sentar pra descansar, ela não quer ter uma lata de lixo ali do lado, né? Eu acho que vou deixar uma aqui, assim. Ou lá na frente, vamos ver. Vamos ver ali na frente. Hum. É. Pode ter uma aqui, assim. Não, retinha, né? Retinha é melhor. Aí aqui também pode ter uma. Ah, que bonitinho. Uma latinha de lixo. Olha só que fofo. Que fofo. É bonitinho. Eu gostei. Vamos ver o que mais a gente pode achar aqui. Só pra ver se dá pra colocar mais alguma coisa. Tem essas placas, ó. Deixa eu ver. Stable, jar, books, farming, flores, general. Hum. Tem muita placa, ó. Placa de banco, placa de não sei o que. Placa de música. Hum, tem muita placa. Mapas. Deixa eu ver como é a placa do Maps. Ah, já sei o que a gente pode fazer com isso. Se eu conseguir tirar ele daqui, né? Calma. Tirei. Tem sempre o lugarzinho certinho pra você clicar. Eu vou fazer em breve isso aqui, ó. O que eu pretendo fazer também. Mapa. Eu quero um mapa em branco. Isso. Mapa em branco. Exatamente. O que eu quero fazer? Se você pega o mapa em branco e vem tipo aqui assim. Aqui. E bate ele. Vai renderizar aqui o mapa, certo? Olha só que bonito. Tá ficando... Tá renderizando... Aí, renderizou o mapa do parque. Só falta aquele cantinho ali. Deixa eu vir pra cá. Só pra ele... Só pra ele ir certinho. Pronto. Agora sim, o mapa inteiro já tá aqui com a gente, né? O que eu pretendo fazer com esses mapas? Eu pretendo pegar mais desses mapas. Fazer um mapa do Parque Grantão aqui, ó. Pra... Pra gente poder colocar essa plaquinha também. E fazer um mural. Olha só que bonito que vai ficar. Porque aí a gente vai colocar um mapa assim do lado do outro. E vai aparecer o parque inteiro. E quando a gente tiver novas coisas no parque. É só a gente vir pegar o mapa, ele na mão de novo. Que ele vai atualizar, entendeu? É bem fácil, bem simples. Mas galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. A gente pode fazer esse mapa no próximo episódio. Se vocês gostaram da ideia, por favor. Vocês me falem. Se vocês têm uma ideia pra mim também. Podem comentar. E é isso aí, galera. Muito obrigada a quem assistiu até agora. Se você gostou, dê o seu joinha. Se você gostou muito, você se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Muito obrigada. Um beijo. Valeu. Falou. E fui. Tchau. 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 Tchau.